Música Vamos de volta! De volta, 11 horas 12 minutinhos Na sua televisão e a partir de amanhã a gente Natal recebe o 10º Encontro de Dança Oriental do Nordeste E a gente vai falar um pouco sobre este evento que deve reunir mais de 200 participantes Até o domingo quem está aqui com a gente é Nuriel, ela é dançada Isso, Nuriel Nur É o Nur É o Nur Chique demais A Nuriel teve aqui um mês mais ou menos Isso Fez você dançar com a faca na cabeça Foi Não foi? Espada, né? Não é espada Espada na cabeça Olha a faca, espada E eu lembro que você falou desse evento naquela oportunidade Você está voltando agora para divulgar isso É o 10º Enedo, o 10º Encontro E nós estamos trazendo de volta as primeiras bailarinas que vieram ao primeiro evento Legal E em 10 anos elas alcançaram uma projeção internacional praticamente A principal é a Lulu Sabonji É uma professora internacional, é a professora brasileira que tem mais renome no país e no exterior Ela tem mais de 30 DVDs didáticos e é a minha professora Que legal Bom, ela está sem microfone, a nossa dançarina, mas como é o nome dela? Tainá Ah, ela está no microfone? Não Não, não Tainá? Tainá Tainá A pessoa do Ceará vem de duas cidades do Pará Acho que vem de Belém e uma outra cidade no interior do Pará Então o evento está virando norte, nordeste e norte também Bailarina convidada da Bahia e duas de São Paulo E assim, são mais ou menos, somando os dois dias, 100 bailarinas Quando a gente pensa em danças orientais, obviamente que a mais popular, digamos assim A que a gente conhece mais é a dança do ventre Mas quais os outros tipos de dança? É que a dança do ventre, ela se divide em Raksharki, que é a dança do leste ou dança oriental E Rakshabi, que é a dança folclórica Então nós temos, além da dança do ventre, vários estilos de dança folclórica Então é bem diferente, o figurino é diferente, é vestido, é mais coberto E é a representação de um povo, né? Nós estamos representando um povo Então usa adereços diferentes Ah, deixa eu perguntar, né? Isso, tem o Mele Elaf, que é uma dança que é como se fosse um chale Que se utilizava na década de 40 Tem o Ballad, que é a representação das mulheres árabes São bem espalhafatosas, eu chamo de viúva porcina É muito divertido de dançar Vamos fazer o seguinte, então A gente volta a falar ainda mais sobre a dança do ventre Mas a gente quer ver a rainada do céu, então Três anos de dança do ventre Três anos de dança, mas com a gente três Ou seja, ela começou com três anos É, ela começou com três anos de idade É, ela começou com três anos de idade Tô com três anos de idade Mas a gente já começou com três anos de idade É porque não me engano, eu não me engano, não me engano, eu não me engano, eu não me engano. Tchau, tchau Música Gente, vocês sabem como eu fico? A gente fica parado assim, olhando a barriga e dizendo assim, puxa, isso deve ser difícil. Bom, eu imagino que não é só para quem dança o evento. Quem quiser ver lá as apresentações vai ser muito bacana. Com certeza. Então fala para nós aí. Convida todo mundo. A partir das nove da manhã até as vinte e duas horas nós temos os expositores com produtos de dança à venda. Então são os figurinos, mais chales, malhas para fazer aula. Até malha dá para malhar mesmo para ir para a academia. Nós também à noite, no sábado, dia 22, teremos às vinte horas uma mostra de dança. E no domingo às dezenove e trinta outra mostra de dança. As duas mostras são diferentes, porém as convidadas especiais, Lulu, Aziz e Fernanda, dançam nos dois dias. Mas são duas mostras diferenciadas. O ingresso está sendo vendido na Touareg a vinte e cinco reais, antecipado no dia, inteira cinquenta e meia entrada é vinte e cinco reais com a apresentação da carteirinha. Isso, sábado e domingo? Isso. Praia Mar Hotel em Ponta Negra, não é na Via Costeira, Ponta Negra. Mais informações aí, tem o WhatsApp, tem o Instagram também da Noriel. Gente, muito obrigado. Obrigada a você. Obrigada, Tainá. Muito obrigado, Tainá. Na próxima você traz outros adereços para a parte de Renata. Com certeza, com certeza. Vamos fazer o meu show aqui. Obrigada. Obrigada, meninas. E agora, do Oriente... Ah, não, a gente agora vai para a segunda parte do Antenado e na volta tem promoção. Se liga. Vamos ver. Vamos ver. Estamos de volta com o Antenado e agora é hora de conhecer as opções para se divertir no sabadão. Olha só nossas dicas. A partir das duas horas da tarde vai rolar a calorada de Medicina com Forró Estribado, Lucas Araújo e outras atrações em Castelo Casado. A cantora Larissa Costa solta a voz em um show Casa Brasileiro.